No mundo busquei, mas não preencheu-me Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão Mas então você veio e me trouxe pra perto E todo desejo é satisfeito em teu amor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor Não há nada, não, não, não Nada melhor que o meu Deus Sim, eu sei, eu sei Não tenho nada, não, 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 não Desperme as fraquezas, defeitos e falhas Não vou esconder, um amigo encontrei O Deus das montanhas É o Deus dos vales E não há lugar que a sua graça não possa me achar Não há nada, nada melhor 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 que o meu Deus Não há nada, nada melhor 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 Não há nada, nada, nada melhor Não há nada, nada melhor Não é da melhor que o vento Deus Traz a vida ao sepulcro Faz de osso o soldado Faz no mar o caminho O Senhor pode fazer Ele traz Traz a vida ao sepulcro Faz de osso o soldado Faz no mar o caminho O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Só o Senhor pode fazer Se eu sei Se eu sei que pode Tens todo o poder Jesus A vida Amém 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 Amém